Vem com nós, curtir o verão de Salvador É verão, Salvador Joga a mão pra cima hoje Só quem tá solteiro É verão, carnaval Joga a mão pra cima hoje Quem quer curtir fora do pão É verão, Salvador Joga a mão pra cima hoje Só quem tá solteiro É verão, carnaval Joga a mão pra cima hoje Quem quer curtir fora do normal É uma mistura de funk com axé Nesse som dança homem e mulher Invade no verão de Salvador O DJ, a festa já bombou Quando toca o tambor, ninguém fica parado Hoje tem Léo Santana e Vete Sangalo Na grande do Canário já tocou Tem um som do Lodo que vem lá do Peluque Na barra onde nada deu carro E seu rico passou e levantou Química a goste é trazendo a sensação E sabe o gás gitano no rotão? Sabe o chão, sabe o chão Um, dois, três Sabe o chão, sabe o chão Sabe o chão, sabe o chão Joga a mão pra cima hoje Quem quer curtir fora do normal? É verão, Salvador Joga a mão pra cima hoje Só quem tá solteiro É verão, carnaval Joga a mão pra cima hoje O chão é o chão, sabe o chão E o chão é o chão, sabe o chão É verão, carnaval E o chão é o chão que vem lá do Peluque Na barra onde nada deu carro E seu rico passou e levantou Química a goste é trazendo a sensação E sabe o gás gitano no rotão? Sabe o chão, sabe o chão Um, dois, três Sabe o chão, sabe o chão Sabe o chão, sabe o chão Pra cima, pra cima Vai, 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 vai É verão, Salvador Joga a mão pra cima hoje Só quem tá solteiro É verão, carnaval Joga a mão pra cima hoje Quem quer curtir fora do normal? É verão, Salvador Joga a mão pra cima hoje Só quem tá solteiro É verão, carnaval Joga a mão pra cima hoje Quem quer curtir fora do normal?